Foi preso um homem, na realidade um preso foi espancado por quatro defeitos aí dentro de uma delegacia. Vejam só, o momento em que ele é atacado, o momento em que ele é espancado dentro da delegacia. A vítima foi agredida por pelo menos cinco homens. Eles são socos e chutes agora em outro trecho do vídeo. O preso aparece caído ali e os agressores pulam sobre ele. Segundo a polícia, o rapaz agredido havia sido preso horas antes. Por suspeita de assassinar a ex-namorada. Além de investigar as agressões, a polícia de Camassari, na Bahia, quer saber como um aparelho celular também... Ah, tá! Se vocês estão aí, são polícia, querem saber como o celular entrou aí dentro... Ah, ô, pera aí também, né, bicho? Vou ficar na pé aí. Não é doido, não. Se vocês estão aí, trabalham aí, querem saber como que o celular entrou aí dentro... Ah, não sei, né? Vamos jogar cartas, vamos jogar tarô. Talvez lá tenha a resposta que vocês tanto precisam. Tá de sacanagem comigo. 7h24, o Brasil tá com o marcão.